Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 18 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia de sistemas para a internet e o TFPR campus Guarapava, Paraná. Este vídeo é uma continuação aqui sobre o protocolo TCP. Já verificamos aqui alguns campos do cabeçalho do segmento TCP. Vamos prosseguir aqui com o site fceditor.org. Vamos buscar aqui pelo documento RFC do TCP. E vamos encontrar onde está o formato do cabeçalho. Nós já vimos aí em vídeos anteriores como funcionam alguns campos do cabeçalho do TCP e agora qual a utilidade de alguns campos. E agora nós vamos verificar mais alguns campos. Nos últimos vídeos verificamos porta de origem, porta de destino, número de sequência, número de confirmação. Agora vamos verificar como funciona o Data Offset. O Data Offset é constituído de 4 bits, ou seja, vai de 0 a 15 representações, 16 representações. Também chamado de Header Length. Por quê? Porque ele aponta onde termina o cabeçalho e começa a parte de dados. Então, por exemplo, se nós temos aqui um TCP padrão, ele vai até o Urgent Pointer. Então, o TCP básico aqui, ele vai até o Urgent Pointer. Ele tem uma, são uma, duas, três, quatro, cinco linhas. São cinco linhas, ou seja, um bit representa 32 bits, ou seja, cada linha aqui tem 32 bits. Então, se eu tenho cinco linhas aqui, a representação em cinco linhas é 0101. Então, seria, digamos aqui, o 0101, o tamanho do cabeçalho. Cinco vezes 32, nós temos aqui no básico, né? Cinco vezes 32, depois eu divido por 8 bits, eu vou ter 20 bytes de cabeçalho. Muito bem. Então, são 20 bytes o meu cabeçalho aqui. Se eu usar aqui um TCP mais Options, o mínimo possível aqui seria seis linhas, né? Porque nós temos uma linha a mais usando Options e Padding. Fechando aqui até esse byte, nós temos essa representação. Aqui são seis linhas, 0101. Vamos ver aqui na prática, nós temos o laboratório pronto. Esse laboratório aqui já foi configurado em vídeo anterior aí. Vocês podem conferir aqui o endereçamento IP, os dispositivos já estão alcançáveis, micro A, micro B, roteador A e B. E aqui o servidor. O servidor aqui nós temos o serviço de telnet operando, porta 23. E aqui no micro A vou fazer um telnet para o servidor, mas antes disso eu vou carregar a ferramenta Wireshark, que está entre o roteador A e B, para a gente ver os segmentos TCPs que estarão trafegando entre eles. Então, vamos lá, carreguei o Wireshark. Telnet 210.00.42 é o endereço IP do servidor. Estudante ABC123, a senha. Vou fazer um LS barra aqui e vamos sair dessa conexão. Pronto, fiz uma conexão básica aqui com o telnet, aplicação de telnet, e aqui o TCP conseguimos já capturar. Vamos ver o primeiro segmento TCP, qual é o tamanho do header length. Está aqui, o header length é 40 bytes. O header length está aqui, em hexadecimal é o A0, na verdade é a letra A. A letra A de hexadecimal para binário é o número 1010, ou seja, é o 10 em decimal. Então, aqui a representação de hexa, binário e decimal é o número 10. Isso quer dizer que tem 10 linhas no cabeçalho. Se o cabeçalho tem 10 linhas, então ele tem... Calculando rapidamente aqui, 10 vezes 32 cada linha. E eu divido por 8 bits, eu tenho 40 bytes no cabeçalho, que fechou aqui. 40 bytes é o header length. Muito bem. Esse primeiro cabeçalho, então, obviamente, aqui o campo Options é preenchido. Está aqui, o campo Options tem 20 bytes. Obviamente, aqui o primeiro segmento TCP, ele carrega informações a mais ali para ajustar os temporizadores e o tamanho de janela. Informações de tamanho máximo de segmento. Então, aqui estão os dados. A gente não está verificando aqui como funciona o campo Options. Estamos apenas analisando ali o cabeçalho TCP. Em futuros vídeos aí, estarei tratando aí, redes 2 também, com mais detalhes do protocolo TCP junto ao uso de sockets. Muito bem, então, a gente já viu aqui o header length. Vamos pegar mais um segmento qualquer aqui da nossa comunicação. Tem um outro aqui com tamanho de 32 bytes. 32 bytes aqui está o número 8, 0, 0. Então, quer dizer que em hexa, binário e decimal, nós temos o número 8. O número 8 em binário é 1, 0, 0, 0. Em decimal, aqui, é o próprio número 8. O número 8 quer dizer que tem 8 linhas. 8 linhas de 32 bits, divido-o por 8. Então, obviamente, aqui nós temos os 32 bytes do cabeçalho. Perfeito. Ok, então, já vimos aqui como funciona o cabeçalho header length. Eu vou parar aqui o airshark iniciar novamente para a gente fazer outro teste. Agora, nós vamos trabalhar com os próximos campos. O próximo campo que eu tenho aqui... O próximo campo que eu tenho aqui é o Reserved, ou seja, o campo reservado. Reserved. Esse Reserved tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Esses 6 bits aí não são utilizados. Tem, claro, em documento RFC posteriores aí da atualização RFC-793 do TCP. Tem aí atualizações que visam adicionar mais bits aí, utilizar mais bits do campo reservado. Que é para uso de controle de congestionamento. Mas vamos nos ater aqui aos que estão nesse documento RFC para a gente compreender antes. E mais tarde aí, se a gente precisar, a gente faz vídeos aí referentes aos outros bits. Então, nós temos aqui... Os próximos bits são chamados de flags. Ou seja, são bandeiras. São 6 bits de flags. Cada flag aqui, ela pode estar ativada ou desativada. Temos a URG, a flag AC, a flag PSH, a flag RST e a flag SIM e a flag FIM. Quando cada um desses bits aqui estão ativados, tem algum significado especial com aquele segmento e algum aviso ali do transmissor para o receptor ou vice-versa. Então, vamos ver aqui como funcionam essas flags. Acho que a primeira flag que a gente pode testar aqui é a flag de conexão. Então, eu vou tentar desenhar aqui. E vamos verificar aqui como funciona a flag de conexão. Então, vamos fazer um teste antes. O Areshark lá está funcionando ok. Vou fazer um telnet. Vou cancelar o telnet de imediato. Vamos ver o que acontece. Então, nós temos aqui os três primeiros segmentos. Veja que os três primeiros segmentos de todas as flags preenchidas. A primeira, vamos abrir certinho aqui a flag. Flag SIM, que é Synchronize. Sincronização. Está ativada no primeiro segmento. No segundo segmento, nós temos a flag SIM AC. Ou seja, são duas flags ativadas. O ACKNOWLEDGEMENT e o Synchronize. E a última flag ativada aqui é o ACKNOWLEDGEMENT ativado. Ou seja, esses três segmentos aqui indicam que há uma conexão sendo realizada. Uma conexão TCP. Em resumo, é isso aqui. Olha só. Vamos desenhar aqui para ficar mais claro. Então, meu desenho é o seguinte. Então, vamos imaginar aqui. Nós temos o lado cliente e o lado servidor. O primeiro segmento a ser enviado. Ele tem a flag SIM ativada. O segundo segmento é a do servidor para o cliente. Tem a flag SIM e a flag ACK ativada. E aqui nós temos como resultado a confirmação do cliente mandando um ACK. Isso aqui é chamado de 3-Way, ou seja, 3-Way Handshake. Pode ser uma combinação de três vias ou estabelecimento de conexão em três vias. Handshake é perto de mão, né? Negociação em três vias. Que estabelece uma conexão. Depois que é feito o 3-Way Handshake, aqui nós temos troca de dados. Então, aqui nós temos... Troca de dados. Ok? Esse é o procedimento normal ali de conexão. A gente viu que o Telnet, antes de ele transmitir dados junto ao servidor, né? O cliente Telnet com o servidor Telnet, eles estabeleceram uma conexão. Após essa conexão, eles transferem dados entre eles e fazem a comunicação de dados. Aí, na sequência, eles podem encerrar essa conexão. Tem duas maneiras de encerrar a conexão. Uma delas é usando a flag SIM. Então, vamos fazer aqui. O cliente pode solicitar a desconexão. E o servidor confirma com o FIM aqui. É uma desconexão aqui de duas vias, né? Mas somente um lado está desconectando. Neste caso aqui, o cliente pede a desconexão para o servidor. O servidor aceita a desconexão. Mas isso não quer dizer que o servidor desconectou do cliente. Ele pode continuar enviando dados ali. Mesmo que o cliente não esteja mais enviando dados para o servidor. Então, é necessário ali que o outro lado também termine. Então, aqui o servidor pode terminar. Terminar a conexão mandando uma flag SIM ativada. E o cliente confirma com o FIM aqui. É usual ali o cliente desconectar antes. Mas esse processo aqui pode ser invertido também. Pode ser o servidor finalizando a conexão e o cliente finalizando depois. Tanto faz a ordem. Outro modelo aqui também que tem de desconexão, que é o mais utilizado hoje nas aplicações, é o cliente pedindo desconexão de imediato. Ele já manda uma flag SIM ativada. O servidor também manda uma flag SIM ativada. Os dois desconectam imediatamente. E aqui o cliente manda um ACK confirmando que finalizou a conexão. Essa aqui é uma desconexão de três vias também. Assim como tem o Trueway Handshake de conexão, nós temos o Trueway Handshake de desconexão. Na verdade, nós temos dois modos de desconexão. Em um modo de desconexão, as duas pontas solicitam o FIM e o FIM ACK e respondem com o FIM ACK. E aqui nós temos uma desconexão direta das duas, tanto do cliente como do servidor, mandando diretamente o FIM ACK e os dois lados com o FIM ACK e um lado confirmando com o ACK. Vamos ver aqui, eu fiz um Ctrl-C na internet. Vamos ver como foi a desconexão, qual foi a desconexão utilizada na nossa comunicação. Então aqui é o final e eu devo ter a desconexão. Olha só. A desconexão foi a seguinte. Aqui o servidor, eu mandei um Ctrl-C com o cliente, o servidor fez a desconexão, porque ele entende que o comando Ctrl-C é para cancelar o que está sendo feito. O cliente também já fez a desconexão por parte dele. E aqui um ACK do servidor confirmando, né, com o cliente que a desconexão foi feita. Então só abrindo um deles aqui, vamos ver as flags. Então aqui estão as flags, olha. A flag ACK e a flag FIM já estão montadas ali para a desconexão. Muito bem. Então aqui nós já vimos como que funcionam algumas flags. Como que funciona a flag ACK, a gente já sabe como funciona. Já vimos aqui também a flag SIM. E aqui vimos como funciona a flag FIM. Que são usadas aí para... O SIM é para conexão, o FIM é para finalizar a conexão. E o ACK aí a todo momento em que precisa confirmar uma informação. Vamos ver a flag ACK isoladamente aqui. Talvez a flag ACK nós temos aqui, olha só. Um exemplo do servidor em que ele responde com o ACK, dizendo que este segmento aqui carrega informações de confirmação em algum número de bytes ali que ele recebeu. Alguma quantidade de bytes que ele recebeu. Um anterior aqui nós temos, olha só. Nós temos o ACK push. Agora nós temos aqui uma informação nova. Nós temos o push para a gente avaliar. O push, que é esse aqui, olha. PSH. A flag push, ela diz o seguinte. Se você estiver... Aqui tem um exemplo, olha. Aqui é o servidor avisando o cliente. A flag push, ela diz assim, olha. Se você já tiver informação aí para processar, pode processar. Não precisa esperar, né. Então já processa essa informação. Isso já faz com que o TCP libere buffer aí para receber mais bytes vindos do transmissor. Então se você utiliza o push, a tua informação já é processada imediatamente. Se você não utiliza o push, a tua informação pode esperar encher o buffer para depois acabar utilizando. Eu vou deixar aí mais exemplos aí para a gente trabalhar no próximo vídeo, certo? Obrigado pela atenção. Até lá.